Perdeu o horário e está atrasado para um compromisso. Para tentar chegar a tempo, pega o carro e exagera na velocidade. Você já fez isso alguma vez? Sim, mas às vezes dá para relevar. O trânsito é meio complicado, mas dá para controlar mais ou menos. Os acidentes de trânsito, na maioria das vezes, são causados por falta de atenção dos condutores. Entre as principais causas está a imprudência. Como dirigir em alta velocidade, alcoolizado ou falando no celular. O problema é que uma imprudência vem junto com a outra. A pessoa não respeita a sinalização, não sabe parar na faixa de pedestre quando é necessário. Não sabe que a luz amarela é para parar, não para dar mais rápido poder pegar o sinal ainda aberto. Ou seja, também a falta de informação gera imprudência no trânsito. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas perdem a vida anualmente no trânsito. Aqui no Brasil, são 40 mil mortes por ano. Entre as principais vítimas estão jovens motoristas entre 20 e 29 anos. Em Parauapebas, excesso de velocidade e condutores alcoolizados no volante são as principais causas dos acidentes, que na maioria das vezes, são registrados na PA 275 e 160. Por conta da imprudência de muitos motoristas e motociclistas, o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte, DMTT, promove ações educativas na cidade. O DMTT está em campanha para conscientizar a população que todos fazem parte do trânsito. Então, todos temos a responsabilidade no trânsito. O diretor do DMTT alerta os condutores e diz que é de fundamental importância o pedestre, motorista e o motociclista respeitar e ter boas condutas no trânsito. As pessoas desrespeitam a sinalização, bebem e depois vão dirigir. Muitos não usam capacete de segurança e aí, na menor queda, acaba atingindo uma parte importante do corpo e isso aí pode causar um acidente grave, agrava o... Você sempre usa o acidente de segurança? Com certeza. Por quê? É porque é uma coisa que é muito importante para a nossa segurança, né? Melhor se prevenir e andar com calma, pela cidade não leve nada. Melhor se prevenir e andar com calma, pela cidade não leve nada.